Na verdade, mais dois novos empreendimentos para Lagoas, porque acabamos de inaugurar oficialmente o Quinoa, que é um hotel muito lindo, que é um hotel de charme. E agora nós estamos aqui na Gunga Poranga, que é realmente também um hotel diferente. A vista dele é realmente deslumbrante. É como se nós estivéssemos no Caribe, o Caribe americano, o Caribe mexicano, o Caribe francês. É como se nós estivéssemos nas Ilhas Gregas. Isso aqui me lembra muito as Ilhas Gregas. Ou seja, nós estamos oferecendo ao Brasil e ao mundo dois novos empreendimentos, dois novos hotéis, hoje classificados na categoria de charme, o que coloca a Lagoa definitivamente na rota nacional e internacional. Hoje nós temos a absoluta certeza de que nós podemos receber o hóspede mais sofisticado, o hóspede mais exigente que a Lagoa tem. A partir desse momento, o que oferecer como hotéis paradisíacos e hotéis, evidentemente, para lazer e para descanso, onde os executivos, onde as pessoas, de modo geral, podem se recuperar do estresse do seu dia a dia. Secretário, o governo do Estado não para, não somente inaugurando aqui, na Barra de São Miguel, já esteve hoje em Santana do Ipanema, é a Arapiraca, enfim, diz o governador. A Lagoas finalmente encontrou o seu caminho do desenvolvimento. Olha, eu digo para você o seguinte, que a Lagoas está em movimento, ou seja, a Lagoas está se movimentando, porque, para resumir tudo isso, são entre 4 e 5 bilhões de reais investimentos privados, são 30 novos hotéis se implantando em Alagoas, são 42 indústrias de médio e de longo porte, são 20 empreendimentos comerciais de grande porte. Ou seja, a Lagoas está absolutamente na rota do desenvolvimento. E, com certeza, isso vai continuar, porque a Lagoas precisa, mais do que nunca, se solidificar com a questão do desenvolvimento. Olha, o presidente Lula, ele, quando se referiu ao governador Teotônio Vilela Filho, no evento do ENIC, ele disse assim, eu quero saudar o meu amigo, governador Teotônio Vilela. Com essa saudação, ele já disse do apreço que ele tem pelo governador do Estado. E isso não é à toa. Primeiro, é uma amizade que vem do velho senador Teotônio Vilela com o então metalúrgico e depois deputado federal Lula. E depois, pelo trabalho magnífico e extraordinário que o governador Teotônio Vilela está fazendo por Alagoas. E, evidentemente, tudo isso só foi possível porque o presidente Lula foi republicano, o presidente Lula não levou em consideração a questão partidária e o presidente Lula deu a mão. E o governador Teotônio Vilela não só pegou nessa mão, como, evidentemente, mostrou que era capaz de transformar Alagoas. Então, o presidente está muito feliz, muito satisfeito com esse voto de confiança que deu ao governador Teotônio Vilela e com o trabalho extraordinário que ele está fazendo por Alagoas e pelos alagoanos. Eu estava dizendo para o Manuel Carnaúba, ali visitando um dos apartamentos, e deslumbrado com a paisagem, e por um momento fiquei fora do mundo, extasiado com a paisagem. e falava para o Manuel, olha, eu passo as minhas férias aqui, na Barra de São Miguel, mês de janeiro, há 30 anos vem a Barra de São Miguel, passo de helicóptero quase todos os dias, conheço na palma da mão, nos meus passeios de motocicleta, e caminhadas pela praia, e, no entanto, não consigo deixar de ficar deslumbrado com essa paisagem, como fiquei hoje. É um dos locais mais preciosos de Alagoas, que tem praticamente 280 quilômetros de preciosidade em todo o seu litoral. Mas esse aqui é realmente um local muito importante. e o trabalho de vocês, o carinho, a disposição que vocês estão tendo aqui para dar este tratamento quase que pessoal a cada hóspede, só vem acrescentar. Nós estamos vindo lá do Quinoa, que também é outra joia, em termos de hotel pousada, com toda a característica diferenciada dessa, mas essa vem se somar a isso. São 30 hotéis que estão se implantando em Alagoas, muitos já inaugurados, hoje aqui simbolicamente inaugurando mais dois, e isso vem nesse esforço, onde o Luiz Otávio é um dos principais protagonistas de atrair investimentos para Alagoas. Ontem, nós oferecemos um jantar em palácio para os empresários que estão participando do encontro da construção civil. era um sorriso só. Eles estão se sentindo muito bem aqui em Alagoas. Não é, Mauro? O Mauro estava lá, a Dani também. Eles estão se sentindo muito bem, confortáveis, eles estão gostando do encontro, e impressionados com a beleza do nosso Estado e com esse espírito, esse clima de desenvolvimento, de abertura para o futuro que Alagoas vive hoje. Então, Manuel, parabéns. Que Deus abençoe a sua família, esse projeto, a todos que têm e terão o privilégio de vir aqui para desfrutar desta pousada maravilhosa. Parabéns, eu estou muito feliz com o governador e seu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, seu amigo. Muito obrigado por ter você aqui. Esse aqui é exatamente muito próximo do paraíso. Até porque foi Deus que criou também. Essa paisagem, a comida, a comida alagoana, ela se diferencia das outras. Nós temos uma culinária preciosa. Alagoas é um dos destinos turísticos que mais cresce no Brasil. E isso se justifica. Isso se justifica porque temos em Alagoas isso que nós estamos vendo aqui na inauguração dessa pousada. É uma paisagem maravilhosa, uma culinária excelente, é o aconchego. Alagoas tem o artesanato, tem a música, tem a cultura. Alagoas tem para oferecer aos visitantes tudo o que agrada, além da hospitalidade do alagoano. Então eu fico muito feliz de como governador inaugurar mais um hotel em Alagoas. Aliás, hoje foram dois, a Quenoa e esse aqui, a Canga Poron, que é uma pousada maravilhosa, aconchegante, com um serviço de excelente qualidade. Isso só eleva. São 30 novos hotéis se instalando em Alagoas. É emprego para o alagoano, emprego para o pai de família, para a mãe de família, para que todos possam participar desse ciclo de desenvolvimento que Alagoas finalmente chega. governador, parece que 24 horas não são suficientes para tanta inauguração, tanto trabalho. De onde é que vem tanta energia? Olha, se eu fosse marcar uma inauguração por dia, eu teria até o dia 31 de dezembro agenda todos os dias. Eu estou delegando para que os secretários façam as inaugurações. De obras concretas. De obras concretas, de pedra e cal. Mas tem muitos programas, ordem de serviço que estão acontecendo. Hoje em Alagoas chegou o momento de colher os frutos. Estamos plantando também para colher frutos amanhã. Mas já estamos colhendo muito. Foi duro, foi muito exigente o primeiro momento para arrumar a casa, para acertar as finanças do Estado. Mas hoje já colhemos. Alagoas é um canteiro de obras. Obras públicas, obras privadas como essa, mas todas gerando empregos e articuladas num processo de desenvolvimento, num ciclo de desenvolvimento que nós chegamos.